Mudas nativas, frutíferas e não frutíferas. Elas foram plantadas na área de preservação permanente do Parque da Pedreira, localizado na rua Evain, Pato Branco. Nós temos um entendimento do STJ desse ano que nos menciona que nós devemos seguir o Código Florestal também em áreas urbanas. Nesse sentido, aqui no Parque da Pedreira, nós precisamos ampliar essa área de proteção do rio, do córrego que nós temos aqui, para 30 metros. Por isso, essa ação é tão importante nesta data. Mudas de crescimento rápido, que são espécies indicadas para o plantio e recuperação de áreas degradadas, visto elas propiciarem o crescimento da vegetação nessas áreas de fragilidade, como é o caso daqui. As ações de conscientização e plantio começaram no dia 18 de setembro, Dia Mundial da Limpeza. 21 de setembro, Dia da Árvore. Todas elas contaram com a colaboração de parceiros. No plantio de mudas de árvores, teve atividade de educação ambiental também. Nesta ação, colaboradores da Unimed e familiares realizaram o plantio de dezenas de mudas. A Unimed Pato Branco, todo ano, faz o cálculo da pegada ecológica da Unimed e dos colaboradores. O que é esse cálculo? É o consumo que a gente tem durante o ano de lixo, materiais, envolve desde papel, copo, combustível que a gente usa nos veículos, que tudo isso acaba emitindo gases. Então, nós fizemos o cálculo de quantas mudas de árvores nós temos que plantar para recompensar toda a emissão de gases que nós emitimos durante o ano. Este grupo do Rotary Club de Pato Branco, Vila Nova, também fez a sua parte. O Rotary tem como premissa realizar projetos relacionados ao meio ambiente. Para este ano, o Rotary, a gente então fez uma parceria com a Prefeitura, para que a gente ajudasse a fazer o plantio de árvores aqui no Parque da Pedreira. Obrigada. Obrigada.